Música Em tempos em que o assunto mobilidade está em alta, o Corolla Hybrid realmente é um carro que precisa ser comentado aqui no canal Top Drive A mobilidade é uma das grandes tendências do setor automotivo para os próximos anos E o Corolla ele leva em cheio esse assunto quando a gente analisa a construção do carro É um carro de motor híbrido e na verdade é o primeiro motor híbrido flex do planeta pessoal Então realmente é um carro muito interessante e também com um visual que é infinitas vezes mais legal do que o visual do Prius E ainda assim é um carro de extrema liquidez no mercado Então vamos analisar ele agora em detalhes A gente pode ver do visual do carro que a frente dele realmente lembra os irmãos ricos da Toyota Que são os Lexus Ou seja, a gente tem vários recortes aqui O Corolla ele deixou de ser aquele carro com visual careta Ele está realmente muito legal com todos esses vincos aqui E também com essas antenas que deixaram o carro muito bonito mesmo Nós temos inclusive o símbolo aqui da Toyota em azul Remetendo aí a economia que esse carro se propõe a fazer 20, 21, 22 tons por litro na cidade Sim, isso está se tornando uma realidade agora com os carros mais tecnológicos É menos uma questão de desempenho e mais uma questão de economia De eficiência para que as pessoas se transportem em cidades com tanto trânsito E com uma gasolina tão cara Acho que gostaria de aproveitar para agradecer a concessionária Carhouse Que nos deu esse teste Já que aqui em Porto Alegre demora tanto para nós termos carros de imprensa E um carro como esse que tanta gente estava pedindo aqui no canal Então agora a gente pode realmente avaliar o Corolla a fundo E ver se ele deixou de ser um carro sem graça Começando aqui então pessoal pelo visual dele Olhando na lateral É um desenho completamente novo E ele manteve as mesmas medidas do Corolla anterior Porém com uma nova plataforma A plataforma TNGA Que é uma plataforma completamente nova Uma plataforma global da Toyota Que vai equipar todos os carros Tanto da Toyota quanto da Lexus Além disso o que é muito legal sobre esse carro É que ele tem agora uma suspensão traseira independente Conforme nós falamos inclusive no comparativo desse carro aqui Com o Jetta GL Sim, nós comparamos um Corolla Hybrid com o Jetta GL Vocês podem achar que a gente está louco Porque são consumidores completamente distintos São pessoas que nunca vão ficar em dúvida Entre o Corolla Hybrid e o Jetta GL Mas é importante a gente saiba O que que o nosso dinheiro compra Ou seja, sedãs lançamento de 2019 Que revolucionaram o mercado brasileiro Um que anda muito Outro que é uma referência em tecnologia e eficiência Além disso a gente pode ver Que os senhores que compraram esse carro Agora não vão mais ter um visual tão conservador Como vocês podem ver pessoal O grande diferencial aqui da Toyota É que eles realmente se preocuparam com o interior A gente vê que a porta traseira Ela não é uma porta de plástico Ela é uma porta toda forrada com acabamento soft touch E inclusive a porta com apoio de couro estofado O que eu achei bem legal e bem condizente com o preço do carro Aqui nós temos o silêncio de um carro elétrico Ou seja, ele está ligado Eu posso manobrá-lo A gente pode botar aqui no D E para frente Que faz menos barulho do que uma bicicleta Muito legal isso aí A gente vê que é um carro realmente muito eficiente É o futuro da condução É o futuro dos carros A gente vê que tem um painel que é atraente A gente tem bom acabamento Aqui a gente tem a área condicionada digital A gente tem uma central multimídia bem completa O sistema de som da Toyota Normalmente ele não é um sistema de som muito refinado Mas a gente vê sim que teve todo um redesenho do interior Teve toda uma preocupação com um bom acabamento Ele está sim como um carro premium E inclusive tem aqui o Drive Mode e o EV Mode Que é o modo elétrico Muito legal isso aí pessoal A gente tem inclusive também Teto solar aqui no Corolla O que ficou bastante atraente Fapa Drivers Começando aqui o teste do Corolla híbrido E a gente está começando propositalmente esse vídeo Tendo que manobrar ele Para vocês verem como é silêncio absoluto Parece que a gente está dirigindo aqueles carrinhos elétricos Sabe que tem para terceira idade e no super É bem interessante a sensação de dirigir um carro De manobrar um carro que é híbrido Dessa vez com um estilo bem bonito Esse Corolla está realmente um carro bonito Ele não é tipo um Prius Então é bem legal mesmo Então é a primeira vez que estou dirigindo um carro A ideia de agora é passar as percepções De como que é dirigir um carro híbrido Um carro que ele se propõe agora Para não andar mais Ele não é um carro por exemplo Com motor 2.0 De 137 cavalos Que agora o Corolla está muito forte Quando é o Corolla Flex Que tem lá um desempenho super bom Ele vai fazer um 0 a 100 na casa dos 11 segundos O que pode ser uma surpresa para muita gente Vai ver que é um carro mais top de todos E que mesmo assim ele anda menos Mas agora o assunto é eficiência pessoal As pessoas não querem mais sair pisando Que nem aquele ignorante que está ali atrás Que é o Jetta GL Infelizmente Mas ao mesmo tempo a gente passa bem longe De postos de combustível com carros como esse aqui E ainda assim pessoal Ele se torna um carro muito mais confortável De dirigir no dia a dia A gente tem um silêncio aqui do carro E para explicar para vocês Os motores que nós temos A gente tem um motor 1.8 A combustão De 101 cavalos E 14.5 quilos de torque Junto a isso Nós temos um motor elétrico Que tem um total de 72 cavalos E 16.6 quilos de torque Logo Vocês podem pensar que a soma dos dois É o total Que ele teria então 183 cavalos Logo ele andaria quase junto Com a gasolina Porque é 177 contra 173 Mas não pessoal Não é assim que funciona No elétrico Porque os torques Eles estão desincronizados Então o que acontece é o seguinte A potência combinada desse carro É de 122 cavalos O que pode parecer Bastante surpreendente Para pessoas Que estão acostumadas aí Com pelo menos 150 cavalos Mas reforço Essa não é a proposta do carro Proposta do carro Esse é um carro Bom para o dia a dia Eu estou agora com o pé no fundo nele E pessoal Eu posso dizer para vocês Que ele se envolve bem Ele com certeza Não é um carro De puxada Não é um carro Que vai levar vocês A ter frio na barriga Isso é óbvio Mas ele é um carro Que está aparecendo Ele é um carro Que tem inclusive Pessoal O sistema de alerta De mudança de faixa E estava identificando aqui A faixa Viu que eu estava no meio das duas E achou que eu estava Me perdendo Mas Muito importante Assentar para vocês Que a sensação Que o Corolla novo Passa de dirigir É de um carro premium Ele faz Ele tem um isolamento acústico Muito bom Ele tem um acabamento Das portas Muito bom Ainda mais Que ele tem esse acabamento Interno mais claro Tanto a porta traseira Quanto a porta dianteira E a gente vê que A gente está bem isolado Do mundo lá fora Do barulho de fora Então A gente está sim Com 122 cv Mas a gente está com 122 cv Num carro premium Num carro que a gente sente Que é confortável Que a gente sente Que ele é Bem construído Não tem mais aquela história De eixo de torção na traseira Não tem Não dá para comparar Por exemplo Com um SUV de mentira Que hoje está na faixa Do 100 Até 130 mil reais Que muitas vezes Vai ter sim A suspensão traseira Com eixo de torção Esse aqui é um carro Realmente Uma construção Muito legal E tinha um chefe meu No passado Que ele dizia Que contextualização é tudo Então é muito importante A gente contextualizar Você sobre O que é essa versão híbrida Quanto ela custa Frente Que são flex Que são as tradicionais Para quem não curtir Essa ideia ainda De dar um pulo De botar um pé Lá no futuro A gente tem A versão GLI Que já vem Desde a versão de entrada Com motor 2.0 De 177 cavalos Por 99.990 reais A gente tem a versão XEI Por 110.990 reais E nós temos a versão Altis 2.0 Por 124.990 reais Porém Para quem estiver Afim de realmente Sentir Que está no futuro Já A versão híbrida Altis Ela custa o mesmo preço Da versão A gasolina Ou seja Ela custa o mesmo preço Da versão com motor 2.0 124.990 reais Também é o preço De um híbrido Porém Para ele ter exatamente Aqueles mesmos equipamentos Do Altis 2.0 Ele vai custar 130.990 reais O consumo desse carro Divulgado Pela Toyota Na cidade É de 20,7 km por litro Ou seja Ele é mais econômico Do que um 1.0 É um carro realmente Muito econômico Na cidade Que traz aí pra vocês Essa pegada Menos top drive Mais economia E eficiência Pra que o carro Ele seja realmente Um instrumento De deslocamento E não De frio na barriga Além disso Essa plataforma TNGA Ela garante 60% mais De rigidez Pra carroceria do carro O que significa Que ele está Com uma carcaça Muito mais segura Ele é realmente Um carro Do zero Como a gente já tinha falado Mas Vamos pra conclusão Aqui desse carro Que é Bastante surpreendente Para o nosso perfil Um perfil que Normalmente optaria Para um carro Como aquele ali Fatobrivers O que eles acharam Do Corolla Híbrido Eu estou vendo aqui Que a gente tem Uma autonomia Desse carro De 744 km Isso depois De rodar bastante Com ele E também sabendo Que ele não está 100% abastecido Ou seja Ele está em 3 quartos De tanque cheio E está aparecendo Aqui pra mim 744 km Então ele faz Aí pelo menos Uns mil km De autonomia Isso considerando Dentro da cidade É realmente algo Surpreendente Lembrando pessoal Que na cidade Esse carro vai gastar menos Faltou a gente falar também Sobre esse câmbio dele Que ele é um câmbio Que também é mais ou menos Híbrido Porque apesar da Toyota Chamar ele de CVT Ele tem um certo arranque Que já tem uma característica De câmbio Que não é bem CVT Mas Ele é um câmbio CVT Que simula 10 marchas Ou seja É muito eficiente Mesmo Essa TV de tubo Eu não gostei tanto Eu acho que ela deveria ser Uma TV um pouquinho diferente E acho também Que esse aqui é um carro Para um público Racional Sempre foi O Coral sempre foi um carro De quem pensa Racionalmente Agora Esse híbrido aqui Ele é de quem pensa Mais racionalmente ainda Porque sabe que 90% do tempo Está na cidade De vez em quando Vai pra estrada E daí Não vai precisar de um carro Que tem um motorão Muito grande Pra ficar pisando o tempo inteiro Precisa de um carro Realmente econômico Custa 124.990 reais Então A grande questão Que vai definir Se esse carro aqui É uma boa compra Ou não é É a seguinte Vocês estão dispostos A abrir mão De ter um desempenho legal Pra estar com o pé No futuro E estar com essa Essa onda Da mobilidade Da eficiência De ajudar o planeta Ou não Então pessoal A gente gostaria que vocês comentassem Pra gente Pra quem sabe Qual que é o perfil de vocês Vocês estão dispostos A ter um carro Que anda menos Pra quase nunca Parar no posto de gasolina Ou vocês acham que não Que o carro Ele tem que continuar Andando bem Que a gente tem que Continuar tendo frio na barriga E tendo um sorriso na cara Quando acelera São duas concepções Completamente distintas Lembrando que Lembrando que O Corolla 2.0 De 177 cavalos Ele anda muito bem E faz o 0 a 100 Abaixo De 10 segundos A gente gostaria muito De testá-lo Inclusive a versão GLI Que é a que tem Um custo-benefício Mais interessante De 99.990 Parece ser bem legal Pra um carro Que já tem Toda a estrutura Nova do Corolla Já tem suspensão Traseira independente Já tem um acabamento Bom E custa aí o preço De um T-Cross Com suspensão traseira Com extorsão E plástico Para todos os lados Categorias diferentes Mas aqui no Top Drive A gente pensa O que o dinheiro compra Independente se é Andar mais alto Andar num sedã Andar num hatch Andar no que seja A gente pensa Nosso dinheiro Então pessoal Comenta o que acharam A gente precisava apresentar Esse carro pra vocês Porque ele representa o futuro A gente sempre fala Do futuro que vai acontecer Com a montadora Com os carros Que vão se tornar Cada vez mais conectados Aqui a gente tem um carro Muito conectado Que fica dizendo O tempo inteiro Da regeneração De energia de frenagem Do motor Da bateria Todas as informações Ótimas E além disso A gente elimina A necessidade De comprar um Prius Pra poder comprar um carro Que é realmente bonito E que realmente tem Um mercado muito bom Vai pegar um público específico Mas Pra quem comprava a Corolla Eu acho que agora sim O Corolla tá melhor ainda Mais apropriado Para as suas necessidades Espero ter gostado do vídeo Como sempre Foi feito da forma Mais imparcial possível Pra mostrar pra vocês E também pra tentar analisar Qual que é o perfil Que vai gostar desse carro Se curtiram Essa avaliação Se inscrevam no canal Cliquem no sininho Deem seu like Comentem aí pra gente E nos sigam no Instagram Nós estamos sempre fazendo vídeos Pra vocês Inclusive Hoje a gente pegou esse carro A gente colocou ele do lado Do Jetta GLI Pra mostrar pra vocês O que que o dinheiro compra Afinal Como eu falei Essa é a pergunta Que vale muito Aqui no canal Valeu pessoal Muito obrigado E até a próxima O que que quebra lining O nosso E aí Que vai saber E aí E aí Amém Werezz E aí E aí Em E aí E aí Obrigado.